Nesse vídeo, vou continuar falando sobre a Revolta Holandesa, agora tratando dos eventos que levaram a rebelião contra o Império Espanhol. A fonte de formação é o livro The 80 Years War, de George Edmundson, e a gameplay do jogo Europa Universalis IV, com o cenário da Guerra dos 80 Anos, que nem no vídeo anterior, mas agora comandando a Espanha, que é bem mais fácil. Felipe II, rei da Espanha e duque da Borgonha, já acumulava uma série de cargos antes de receber a soberania dos Países Baixos de Maximiliano I. Ele já era rei de Nápoles, da Sicília, duque de Milão, rei consorte da Inglaterra por meio do casamento com Maria Tudor. Da Inglaterra, onde residia, Felipe II foi para os Países Baixos. Com pouco dinheiro, convocou os Estados Baixos para um aumento nos impostos, mas teve a sua proposta rejeitada. Felipe II não conhecia os costumes locais e os privilégios nos Países Baixos e sempre fez questão de se manter distante, apesar de fisicamente estar próximo. Felipe II deixaria os Países Baixos, colocando a irmã por parte de pai Margarida como regente, mas essa seria uma regência nominal, já que Felipe decidiria tratar os Países Baixos como um território espanhol e que todas as decisões importantes deveriam passar por ele. Três conselhos auxiliariam Margarida, o mais importante deles, o Conselho de Estado, que contava com Guilherme I, príncipe de Orange, personagem dos holandeses no Civilization V, e figura importante da história holandesa. Guilherme de Orange, apesar de ter boas relações com Felipe II, desconfiava do rei e de suas intenções quanto à Holanda, e a presença de tropas espanholas na Holanda também o desconfortava. Foi um dos líderes da rejeição em 1559 do pedido de suprimentos por parte de Felipe II, exigindo que as tropas estrangeiras fossem removidas em troca. Junto com Lamoral, conde de Egmont, pouco a pouco Guilherme passou a adotar uma posição de hostilidade contra a interferência espanhola, com a presença de tropas e a supressão agressiva da heresia. Os dois escreveriam para Felipe em 1571 para protestarem contra a situação e colocaram seus cargos à disposição. Margarida também pediria a retirada das tropas, mas nenhum dos dois pedidos foram aceitos. No fim, Orange e Egmont deixaram o Conselho e Margarida ordenaria ela mesma a retirada das tropas. Do lado oposto, estava o Bispo de Arras, que depois se tornaria cardeal, Antony Granville, primeiro-ministro da regente, que era a favor da criação de novos bispados e da repressão contra os protestantes. Felipe de Montmorency, não sei se é assim que se pronuncia, conde de Horne, se juntaria a Orange e Egmont, e os três buscariam derrubar Granville, encontrando amplo apoio entre os nobres para isso. Margarida queria tirá-lo do cargo, vendo que a sua posição estava enfraquecendo por isso, mas Felipe II não queria e Margarida dependia dele. Depois de muita pressão e até com o consentimento do próprio Granville, o primeiro-ministro seria deposto. Orange, Egmont e Horne então passaram a lutar pelo fortalecimento do Conselho de Estado, do qual faziam parte, a reorganização das finanças e o abrandamento da luta contra a heresia. Em 1564, Felipe II ordenara que se fizesse cumprir as exposições do Conselho de Trento, endurecendo ainda mais a luta contra a heresia, o que foi recebido nos Países Baixos como uma violação dos privilégios das províncias. Egmont foi à Espanha falar com Felipe II. Foi muito bem recebido, mas saiu de lá de mãos vazias, com vagas promessas de que haveria uma reforma financeira, mas sem nada no sentido de abrandar a perseguição à heresia. Margarida tentou convencer Felipe II a ir aos Países Baixos para verificar a situação, mas não foi ouvida. A resposta foi o compromisso, uma iniciativa de vários nobres denunciando a Inquisição e pedindo para que todos resistissem à sua instalação nos Países Baixos, ao mesmo tempo em que se declaravam fiéis seguidores do rei da Espanha. Os nobres entregariam o compromisso dos nobres à Margarida, pedindo que ela intercedesse junto ao rei para abrandar a perseguição. Essa não foi uma coisião muito amistosa e Margarida se sentiu intimidada pelos revoltosos. Em uma das reuniões com Margarida, um de seus conselheiros, Barlai Montch, chamaria os nobres de mendigos e a Confederação de Revoltosos acabaria adotando esse apelido no futuro. E esse seria o começo de um movimento popular que chegaria em todas as classes. Cabe ressaltar que os nobres que apresentaram o compromisso não eram obrigatoriamente desleais ao rei, nem que eram protestantes, muitos inclusive sendo católicos que não concordavam com a perseguição religiosa. Porém, isso deu força ao movimento protestante, que já não fazia mais reuniões secretas nos Países Baixos, e sim em praça pública, juntando multidões para ouvi-los, deixando a regente Margarida em uma situação delicada. O compromisso foi enviado para o rei da Espanha, que continuou nombrindo mão da Inquisição, e afagou Orange e Egmon, apelando para a fidelidade deles e pedindo que apoiassem a regente. Nos Países Baixos, foi procurada uma saída negociada, conforme as pregações públicas atraiam mais e mais público. No fim, a regente concordou em conceder liberdade de culto, desde que os pregadores protestantes não portassem armas e não interferissem com os católicos, já que havia casos de ataques de calvinistas contra católicos. E esses episódios incomodariam Felipe II, que ficou ainda mais determinado a prosseguir na repressão aos protestantes, e até contra os nobres que exigiam o fim da perseguição. Os alvos principais não poderiam ser outros que não Orange, Egmon e Horn. Orange conclamaria seus aliados a uma resistência armada contra os Spoilers, mas a maioria não ousou se insurgir contra o rei. Isso fez com que Orange procurasse formar uma liga com príncipes alemães para proteger os protestantes, e acabaria abandonando a fé católica para se tornar um luterano. Em 1567, Felipe II daria a Margarida tropas mercenárias para suprimir a heresia, e ela não hesitou em julizar, apesar do que prometeu para os confederados que, satisfeitos com as promessas, dissolveram a liga. Fortalecida, Margarida exigiu dos nobres que tinham pressionado ela anteriormente a jurarem fidelidade ao rei da Espanha. Egmon aceitou, Horn rejeitou e se demitiu. Orange tentou fazer o mesmo, mas Margarida rejeitou e pediu que ele conversasse com Egmon sobre isso. Orange tentou conversar com Egmon sobre a sua decisão ruim, mas não conseguiu persuadi-lo. Então, Orange se auto-exilou em Dahlenburg. Felipe II enviaria o duque de Alba para os Países Baixos para cuidar da luta contra os protestantes. Alba convenceria Horn e Egmon ao encontrá-lo, mas não seria uma ocasião amistosa, muito pelo contrário, os dois seriam presos e documentos de seus secretários foram confiscados. Margarida, cuja autoridade foi reduzida a nada, convenceu Felipe II a aceitar a sua renúncia ao cargo de governadora dos Países Baixos, cargo que iria para Alba. Com Alba no poder, aumentou brutamente a repressão contra os protestantes. Ele estabeleceria o Conselho dos Problemas, que basicamente era composto por Alba fazendo julgamentos sumários. Havia dois juristas espanhóis e dois nobres que trabalharam para Margarida, incluindo Barlaimon, aquele que chamou os nobres que pressionaram Margarida de mendigos, além de cinco juristas dos Países Baixos, que não tinham direito ao voto, então sei lá o que eles faziam lá. Várias pessoas eram acusadas e julgadas sumariamente, e suas propriedades confiscadas, depois que condenados. Orange foi convocado a se apresentar ao tribunal de Alba, mas ele recusou, dizendo que o tribunal não tinha jurisdição sobre ele. Seu filho, Felipe Guilherme, foi levado à Espanha como represália. No exílio, Orange passaria a reunir um exército para lutar pelos Países Baixos. Dinheiro era um problema para isso. Ele conseguiu financiamento em Antuérpia, Holanda e Ziland, o resto sendo doado por pessoas individualmente e com a venda de bens de Orange. Orange ainda conseguiria o apoio dos Huguenots franceses. Ele tinha como aliados outros nobres revoltosos que conseguiram fugir dos Países Baixos, como Lewis de Nassau e Hogstraten. Em 1568, o exército de Orange atacou os Países Baixos em três frentes. Nassau através de Friesland, Hogstraten pelo leste para entrar em Maastricht, e os Huguenots e refugiados pelo sul em Artois. Apenas Lewis de Nassau teve mais sucesso contra as tropas de Alba. Ele conseguiu entrar em Groningen e seguiu até Heigerly, mas logo o próprio Alba comandaria um contra-ataque e derrotou os revoltosos. Nassau fugiria dos Países Baixos se jogando no rio e nadando pela vida. Por conta desses ataques, Alba acelerou o fim de Egmont e Horne, que estavam sendo mantidos prisioneiros em Ghent. As acusações eram examinadas pelos juristas espanhóis, e os dois tentaram apelar pela clemência de Felipe II. O próprio sacro imperador romano, Maximiliano II, intercedeu, mas não conseguiu evitar a execução dos dois por alta traição. Apesar do insucesso militar inicial, a rebelião continuaria, e Guilherme de Orange teria um papel mais importante na Guerra da Independência da Holanda. Mas isso é tema para outras ocasiões. Bom, então vamos continuar um pouquinho a gameplay. Eu já falei o que tinha que falar sobre a Revolta Holandesa. Bom, esse cenário de Guerra dos Oitenta Anos controlando a Espanha é muito mais fácil do que com a Holanda, porque inverte a situação que eu falei no vídeo anterior. Você tem mais território, você tem um exército muito maior, e você tem também mais prestígio diplomático, já que o pessoal vai querer se aliar a você, Espanha, e não a Holanda, que está na pior. Ou Holanda, na verdade, países baixos. E é isso, eu estou entrando nas cidades que os holandeses estão dominando. Ainda não cheguei na parte que a gente controla no cenário com a Holanda, que é a parte de Breda. E estou fazendo cerco contra as cidades. Aqui eu estou basicamente aceitando qualquer coisa. Proponho um casamento, uma aliança, eu estou aceitando. O meu foco aqui é tomar a Holanda, né? Esse gameplay tem uns 18 minutos, e vamos por mais uns 5, antes que eu comece a falar sobre as informações da Espanha. Que... Não... É... Talvez eu não tenha me expressado bem no último vídeo. Eu vou fazer como eu fiz com vários vídeos do Expeditions. Eu vou colocar o hino da Espanha, ou do país em questão, uma vez, e depois, é... Uma vez no final. E, enquanto isso, eu vou falando das informações que tem do gameplay de fundo mesmo. Pra não ter que comentar a gameplay inteira. Que não temos que comentar isso. Então aqui, vamos tomar... Todas as terras de... Da Holanda. Não vou chegar... A tomar muita coisa nessa gameplay. E é isso. O país... Desse vídeo é a Espanha. E... A Bélgica não vai ser no próximo vídeo. Vai ser daqui a dois vídeos. Não vai continuar a... Vai ser também sobre a Guerra dos 80 anos. A Revolta Holandesa. Mas... Vai cortar a cronologia. Não vou falar... Não vou falar sobre o começo da Revolta Holandesa propriamente dita. E sim sobre... Já o final, inclusive. Que é um tema bem específico da Bélgica. Eu acho... Bem bacana esse tema. O vídeo sobre a Bélgica. Eu acho que vai ser mais interessante que... Esses dois da... Holanda e Espanha. Que, aliás, vão se enfrentar na Copa do Mundo. E, aliás, se enfrentaram em 2010. Ou seja, tiveram essa disputa militar... Há... Há cinco séculos atrás. E agora estão... Eles se enfrentaram de novo na Copa do Mundo. E um... Uma situação muito mais... Pacífica, né? Ok. Vamos fazer um save aqui. Certo. E vamos continuar o cerco de Lindbergh. Assim, uma coisa. Eu gravei essa gameplay com o Fraps. E... O Fraps não é muito bom pra... Palavras. Então... Não tá muito bonitinho as letras aqui. Se eu gravasse com o Deck Story. Que é o que eu devia ter feito. As letras estariam bem melhores. Aliás, eu reconheci esse problema do Fraps. E... Civilization e Expeditions eu gravei com... O Deck Story, não com o Fraps. Quer dizer, o... Codec que eu uso no... Deck Story, que é o Lagarith. Ele... Pelo menos ele é melhor pra... Palavras. Certo. Eu fiz alguma... Bobagem aqui. Não sei o que era. Vocês devem ter notado melhor do que eu. Porque eu tô vendo pelo... É... Display do... É... Do Sony Vegas. Que não... Que não é muito bom. Pra... Fiquei enxergando essas coisas. Mas eu tentei alguma coisa aqui. E... Não deu muito certo. É... E tem uma coisa. Depois que você carrega o jogo. Que pra criar tropas. Tinha um menuzinho pra você... Meio... Não automaticamente. Mas você vai... É... Criando tropas de uma maneira mais fácil. E... Por algum motivo esse... Menu some. Depois que você carrega o jogo. Dizem que volta daqui a um tempo. Mas enfim. Não vai ser um problema. Estamos com revoltas em Brabant e na Galícia. Podemos... Dar uma resposta dura. Ou ser um pouquinho mais diplomáticos. Vamos... Eu vou... Misturar um pouco das duas coisas aqui. Ok. Podemos voltar pra... Pra... Holanda ou... Tá difícil. Porque eu tô cuidando de outros assuntos. Inclusive. O problema é que eu tô... Muito ocupado com... O cerco das cidades. Ah sim. Eu le... Agora eu vi o que eu... Eu tentei... Tomar a cidade... Pro assalto. Mas... Não deu certo. Por isso que eu voltei. Bom. Essa gameplay tá acabando. Daqui a pouco vamos falar... Vamos para as informações sobre... A Espanha. Enquanto eu... Compro mais unidades. Manualmente. Não pelo menuzinho. Então vamos lá. Então vamos as informações do Reino da Espanha. Capital Madrid. Moeda Euro. Língua oficial espanhol. População estimada em julho de 2014. 47 mil... Quer dizer... 47 milhões... 787 mil... 941. PIB em 2013. 1 trilhão 391 bilhões de dólares. É o décimo quarto maior do mundo. PIB per capita em 2013. 29 mil 851 dólares. Crescimento médio do PIB nos últimos 5 anos. Menos 1,38%. Por conta da crise do euro e etc. Deflator do PIB em 2013. 0,32%. Desemprego 26,38%. IDH 0,885. É o vigésimo terceiro maior. Percepção de corrupção. Tá na posição 40 de 175 do ranking. Facilidade de fazer negócios. Posição 52 de 189. Liberdade econômica. 49 de 186. A pessoa mais famosa da Espanha, segundo o MIT Pantheon, é o pintor Pablo Picasso. Notícias sobre a Espanha. A Espanha, junto com outros países que formavam aquele acrônimo PIBs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. SS Spain em inglês. Havia um receio sobre eles que eles não iam conseguir pagar as suas dívidas na forma de títulos de renda fixa. E também, por conta disso, o rendimento desses títulos subiu a níveis recordes. Agora, a Espanha já tinha voltado anteriormente a emitir títulos de dívida. Não é essa a novidade. A novidade é que o rendimento desses títulos agora está em nível recorde, mas recorde para baixo. Os títulos de 10 anos pagando menos de 3% pela primeira vez. O que sinaliza que, pelo menos por enquanto, as preocupações quanto à saúde financeira da Espanha já estão dissipadas. Embora, economicamente, o país ainda precise melhorar muito. Vocês viram o desemprego na casa dos 26%. Agora, vamos falar sobre o hino da Espanha. Isso aqui vai ser longo. Com base no livro Inos de Todos os Países do Mundo, de Thiago José Berg. A música do hino nacional espanhol apareceu pela primeira vez em livro de marchas militares datados de 1761. E era conhecida até então pelo título de Marcha Granadeira. Em 3 de setembro de 1770, o rei Carlos III declarou a música como Marcha de Honra, nos eventos em que estivesse presente a família real. E logo essa melodia passou a ser chamada de Marcha Real. Sua origem e autor são desconhecidos. Mas a marcha foi provavelmente composta no antigo estado da Prússia, Alemanha, em meados do século XVIII. Configurando-se assim como um dos hinos nacionais mais antigos da Europa. E seu uso corrente só foi interrompido no período da chamada Segunda República. Entre 1931 e 1939, quando as forças republicanas destituíram a música usando o hino griego como símbolo oficial. Em 17 de julho de 1942, o governo de Francisco Franco novamente decreta a Marcha Real como hino nacional espanhol, porém sem uma versão oficial. Em 10 de outubro de 1997, um decreto do rei Juan Carlos I oficializou a música, mas sem contar ainda com uma letra definitiva. Várias versões surgiram em diferentes épocas para acompanhar a melodia, sempre decantando a grandeza do povo espanhol. Entre os autores cujas obras mais se destacaram foram Eduardo Marquina e José Maria Peman e Pemartin. Mas nenhuma dessas versões cantadas chegou a ser declarada oficial, tanto que a Espanha não tem uma letra no nacional deles. Bom, então sobre Espanha era isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.